E olha, gente, que lindeza que tá esse poke vegano, prontíssimo, maravilhoso, e super rápido de fazer também, e saudávelzão, né? Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer um pokezinho vegano, improvisadex, né, gente, honestão. Fiz feira hoje, então assim, tô com aquela geladeira repleta, entendeu? Aquela coisa assim, todos os legumes. E eu gosto de fazer poke quando eu tô com bastante legume, assim, porque é basicamente uma saladona com arroz. O vegano, pelo menos, né? Tá mó calorão, e aí eu adoro comer um pokezinho quando tá calorão, que é facinho de fazer, parece que é difícil, mas não é. Basicamente você tem que fazer, improvisar aí um monte de saladinho, um monte de coisa assim, come com arrozinho, já tem um arroz velho aí na geladeira, pronto, entendeu? Um arroz integral e um arroz japonês, vamos misturar os dois, vou chamar de arroz dois grãos, entendeu? Porque já gourmetiza. E vamos, acabou de começar a chover, menina? Mas bora, bora gravar esse almoção, que eu tô com fome. Eu vou começar pelo sunomono, que é uma saladinha... Você viu o jeito que eu peguei o pepino como se fosse nada, né? Eu tava aqui no explorador, que é uma saladinha de pepino, típica aí dos poke da vida japonês. Eu não sei, na verdade, se é japonês, gente. E o poke, oficialmente, ele é havaiano. Eu não tenho certeza de onde que é o sunomono, mas assim, basicamente você vai pegar um pepino, ficar assim bem picadinho, bem fininho, rodelinhas. Vamos fazer uma conservinha disso. Aí, assim, corta o mais fininho que conseguir. Eu vou usar um pepino inteiro. Se você tiver aquele mandolim também, é bom. Eu não tenho, porque eu tenho um cagaço daquilo, gente. Já me cortei duas vezes feio no mandolim, eu prefiro ficar na faquinha mesmo. Aí, cortar fininho, o truque, é você usar o seu dedo aqui como guia, sabe? Você deixa o dedinho aqui, ó, encolhidinho. Bate a faca aqui nessa parte do dedo, essa parte de baixo tá encolhida. E aí, você vai usando ele como um medidor das fatias. Aí, eu vou colocar ele aqui num potinho. Vou dar uma pitadinha de sal, duas pitadinhas aqui de sal. Ah, eu vou misturar esse sal aqui no pepino, mas eu vou dar uma... Sabe quando você dá uma apertada, assim, na comida? Daí, o calor da sua mão, a energia da sua mão, ajuda a dar uma soltadinha da água da comida. Como se fosse uma pré-cozinhadinha, só que é com o calor da mão. E aí, isso aqui ajuda ele a dar uma texturinha mais de picas. Fazer uma graça também, né, pessoal? Dá uma gourmetizada, a gente gosta. Vou deixar um tempo isso aqui, pensando aqui na vida, pra ele ir soltando um pouquinho o líquido dele. Agora vai ficar aqui pensando na vida. Aí, eu vou pegar aqui uma cenourinha e vou picar ela, assim, em palitinhos. Aí, eu vou separar ela aqui num potinho. A cenourinha eu vou comer crua mesmo, porque cenoura crua, ai, é muito delícia. Tôzinho do jeito que veio na natureza. Olha que beleza isso aqui, hein? Esse shimejão. Ai, shimej, assim, dádiva divina, né, não? Vou pegar esse shimej aqui e vou destacar ele. Se você não tiver shimej na sua região, for caro. Porque, assim, aqui em São Paulo é barato, mas em outros lugares do Brasil, eu sei que cogumelo não é barato. Então, assim, se o cogumelo na sua região for caro, uma coisa que eu acho gostosinha de colocar no poke também, quando eu tô sem cogumelo, é grão de bico. Tipo, eu pego o grão de bico e aí eu preparo ele igual eu vou preparar esse cogumelo aqui, que é grelhadinho, assim, com shoyu. Nada demais também, tranquilão. Um pouquinho de açúcar, sabe? Só um pouquinho, só pra dar um agredocezinho. Mas pra cogumelo não precisa muito, porque cogumelo já é todo umami, já é todo delicioso. Eu recebo muita mensagem de gente falando que não come cogumelo. E, gente, eu também não comia cogumelo, assim. Eu tinha cogumelo principalmente com a textura. E não só cogumelo, assim, eu recebo muita mensagem de gente falando que não come nada das coisas que eu faço, porque é tudo muito saudável. E aí, véi, o que eu tenho pra te dizer sobre isso é que você consegue treinar o seu paladar. Ninguém nasce gostando de coisas que não conhece. A gente precisa treinar mesmo, experimentar várias vezes e, tipo, incluir, assim. Porque tem gente que tem que falar, ah, eu não como nada de verdura, legume, porque meu paladar é infantil. Isso aí é a crença limitante o nome disso. A gente fala que a gente não gosta de um negócio e a gente não experimenta. Aí a gente não tem a oportunidade de treinar o nosso paladar pra gostar, né? Então, assim, se você vem aqui comentar, deixar nos comentários falando que eu não come nada disso, e eu falo pra todo mundo, todo mundo que comentou isso nos meus vídeos, eu vou lá e comento. Saiba que é possível treinar o paladar pra gostar. Agora que eu tô fazendo basicamente de culinária aqui no YouTube, a minha missão é incentivar o consumo de vegetais. Quero que você coma melhor aí na sua casa, que você perceba que é possível você comer saudável, não gastando muito, vegano, mesmo não sendo vegana. Eu não sou vegana nem vegetariana, gente. Sempre falo aqui, eu ainda como carne vez ou outra, no dia a dia, assim, eu reduzi muito o meu consumo de carne e eu consegui fazer isso aumentando o meu repertório de receitas. E eu consegui aumentar o meu repertório de receitas cozinhando, testando, inventando. Eu não peço muito delivery, né, porque eu também sou bem mão de vaca, assim, sabe? Eu consigo me sustentar sendo youtuber, porque, assim, eu gasto com nada. Eu gasto com boletos, basicamente, e alimentação. Mas eu não sou muito de pedir comida fora, não. Toda vez que, assim, tipo, eu tô quase indo pedir uma comida fora, eu tô... Nossa, acontece muito. Tô no aplicativo já, aí eu vou ver o total... Faço o pedido, eu vou ver o total das 50 reais. Eu falo, mano, eu consigo fazer um macarrãozão aqui rapidão. Vai rápido que essa comida demoraria pra eu chegar na minha casa. E aí eu como aquele macarrão com gosto de que eu economizei 50 reais. Essa é a minha atual missão aqui nesse YouTube, é fazer você economizar dinheiro, você comer melhor e ter uma relação melhor com a sua alimentação, com o seu corpo, né, através da alimentação, com a sua autoestima. Porque, não sei vocês, mas eu como... Quando eu como bonitinha, assim, quando eu como gostosinho, assim, sabe? Saudável. Com a autoestima boa, menina. Porque eu penso, ai, tô cuidando do meu corpo, tô cuidando de mim. E não é a dieta. Vocês sabem que não tem nada a ver com dieta. Dieta é outra coisa. Eu sou super contra a dieta. Eu acho que se conectar com a alimentação tem tudo a ver com se conectar com a terra, se conectar com o corpo. Treina aí seu paladar. Ai, não gosto, não como nada disso. Tento, ué. Faz uma vez. Ai, não gostei. Come de novo. Ai, não gostei. Come de novo. Daqui a pouco você vai estar gostando. É igual cerveja, gente. Cerveja, o povo treina o paladar pra gostar, né? Quando a gente toma cerveja a primeira vez, a gente não gosta também, né? A gente vai treinando o paladar pra gostar de cerveja, pra poder participar do movimento social do boteco aí, do Brasilzão lá fora, né? Não. Então, assim, mesma coisa. Tudo destacadinho, bonitinho, né? Isso aqui cru já é gostoso. Dá um joinha nesse vídeo, menina, porque me ajuda com os algoritmos. Assim, eu agradeço. Ah, comprei também umas vagens. Mas eu vou fazer no vapor. Ó, gente, comprei um agriãozão hoje na feira também. Eu vou colocar também. Vou pôr cru. Pôr cru fica melhor. Aí, pra fazer no vapor, eu uso a gambiarra do escorredor de metal. Um pouquinho de água no fogo numa panela. Vou colocar aqui um punhado de vagem. Fogãozinho aqui também, né? Dá uma trocada. Fogão e a geladeira aqui de casa também. Mas pra isso eu preciso ganhar dinheiro, né? Marcas. Marcas de culinária. Agora, esse canal é um canal oficialmente de comida, se vocês quiserem vir fazer uma parceria comercial, que no caso é a publicidade mesmo, né? Que é aquela coisa que a gente paga pra anunciar uma marca. Aí é interessante, né, pessoal? Já dá uma financiada aí nos meus vídeos. Porque eu tô precisando ter uma marca de alimentícia. Manda um e-mail, meninas. Aqui na descrição. Vamos fazer uma parceria de sucesso? Vem, manda job. Aí, frigideirinha. Vou colocar azeite. Dá uma forradinha. Deixar ela esquentar. Comprei uma alga seca, que não sei direito usar, não. Ou como faz que eu usei pra colocar no meu soshiro, assim, na sopinha. Eu acho que ela tem que ferver. Vou fazer. Vou pôr uma aguinha pra ferver e secar. Ele não fala como é que prepara. Antes de cozinhar, deixe de molho por 30 minutos. Ai, não vai acontecer. E aí depois põe numa panela. Pode ser frito. Ah, então não precisa cozinhar, será? Tá, eu vou pôr numa aguinha aqui pra deixar o molho aqui em tempo. Tem um fedozinho assim. Vou usar a alguinha aqui de molho, pra ficar aqui de molho. Ó, já esquentou aqui a frigide. Vou jogar o shimeji. Vou deixar ele paradinho pra dar uma tostada. Depois eu mexo. Aí eu vou colocar uma pitada aqui de açúcar. E aí esse açúcar vai ajudar a dar uma caramelizadinha no que aqui. Aí mexe um pouquinho e deixa mais um pouquinho parado pra dar uma tostadinha. Aí, ó, depois que já tá assim, mais tostadinho, bonitinho. Vou colocar aquele glurpe de shoyu, mas sempre muito, porque vai ter shoyu e outras coisas na receita também. Ai, que delícia. Isso aqui é muito gostoso, velho. Aí vou só provar pra ver se precisa mais shoyu. Hum, ai, nossa. Toma mais um pouquinho de shoyu. E aí quando você achar que tá bom, desliga e tá pronto o shimejinho. Aí, ó, a bagem, eu acho que tá boa já também. Ah, tá boa. Aí o pepininho que a gente deixou dando uma desidratada. Olha o tanto de água que sai. Essa água, ela é do pepino, só de ter colocado sal. Sai, bicho. O que que você quer comigo aqui, ó? Não é pra você não, minha filha. As abelhas. Olha essa colherzinha, gente. Ah, não, pera que eu preciso mostrar as colherzinhas. Olha essa colherzinha de macaquinho. Vocês já tiveram a dessa? Não tem essa aqui? Ah, desde que nasci, provavelmente. Não sei também. Essa colherzinha teve sempre na minha vida. Vou colocar aqui uma colherzinha de macaquinho de açúcar. Sonomono vai açúcar menos, viu, gente? Três colherzinhas de macaquinho de vinagre. Tô usando vinagre de álcool mesmo. Tem gente que usa vinagre de arroz, mas o de álcool dá certo também. Vou colocar mais meia colherzinha de macaquinho de açúcar. Duas colherzinhas de macaquinho de vinagre. Ó, pra afundar todo mundo aqui no líquido. Aí eu deixo isso aqui dando mais uma marinadinha aqui. Essa alguinha aqui que eu deixei de molho, eu não sei o que eu faço com ela. Eu vou... Ah, eu acho que dá pra comer assim, viu? Acho que não vou cozinhar, não. Vou pôr assim, vou arrumar assim. Aí eu vou pegar aqui duas folhas de agrião e vou só picar assim, picadinho. E vou tirar um pedaço de manga. Olha essa manga! Mano, que manga bonita, minha Nossa Senhora! Aí a manga, eu gosto de cortar daquele jeito... Você faz um quadripuladinho assim com uma faquinha. Aí você vira uma vez isso aqui, aí você tira os cubinhos. Partida no... Essas cubas aqui. Daí essa casca aqui, ó... Você chupa. Porque chupa manga... É um dos segredos para uma vida feliz. Nossa, a manga tá boa, hein? Pra mim, o segredo do poke, pra ficar com gosto de poke, tá no molhinho que você coloca, sabe? Tipo, basicamente, dá pra você pagar tudo que é saladinha. Pega assim, na memória, as saladinhas que você acha que tem mais cara de coisa oriental. Então, tipo, cenoura sempre vai numa receitinha oriental, então fica bom no poke. O pipininho do sunomono fica bom no poke. Manguinha, clássico lá do sushi... Primavera, que fala? Fica bom no poke. Abacate fica muito bom no poke. Mas na feira, hoje, o abacate estava 10 reais. Porque o moço falou que não está na época de abacate, então o abacate já tá realmente caro. Então, assim, agora eu vou ensinar o molhinho. E o molhinho que eu faço pro poke, geralmente eu uso shoyu, um pouquinho de açúcar, né? Porque eu sou viciada. Vinagre, gengibre, olhinho de gergelim. Mas vou fazer as quantidades, assim, fácil da cabeça, né, gente? Mas vou tentar medir na colherzinha pra ver se a gente consegue tirar uma receita aí com quantidades aí. Pra facilitar a sua vida aí na sua casa, né? Ai, gente, eu não sei a quantidade de nada. Mas eu vou tentar. Duas colheres de sopa de shoyu. Duas e meias. Vou pôr a mesma quantidade de vinagre. Aí vou colocar uma colher rasa de açúcar. O ideal aqui seria ter colocado o açúcar refinado. Mas eu só tenho demerara. Então eu vou torcer pra ele dissolver aqui. Aí eu vou pegar um pedaço, assim, de gengibre e ralar aqui também. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta seriracha, mas não vai na receita, não. Aí eu vou colocar uma colher de sopa de sake, porque tem, pra dar uma gourmetizada e pra render um pouquinho mais esse molho aqui. Aí, pra finalizar, eu vou pôr óleo de gergelim, dá um gole aqui da cabeça e costura bem bonitinha. Ó, menina, que rendeu bastante, molinho. Então agora já tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo cortadinho, tudo feitinho. E aí eu vou montar o pokezinho. Eu tô aqui com uma tigelinha já. Eu gosto de fazer no bowlzinho, tá, gente? Bo-poke. Nunca vi você comer no prato. Come, assim, no tigelinha, se você tiver. Se não der, você come no prato também, não tem problema nenhum. Ah, agrega um valor, né, gente? Que bonitinho. Então eu já tô aqui com o meu arroz, que é um arroz integral misturado com arroz japonês, velho. Na geladeira só esquentando no micro-ondas. E aí eu vou montar o pokezinho. Cogumelo primeiro. Eu gosto de colocar tudo assim, arrumadinho, mas depois na hora de comer eu desarrumo tudo. Aí a cenourinha. Aí põe aqui o sunomono. Aí eu vou colocar essa alguinha aqui, diferenciada. Essa aqui, confesso que eu nunca comi. Daí eu vou botar o agregãozinho. Por último, as manguinhas. Esqueci das vagens também, pera. A vagem, eu vou dar uma picada nela assim, ó. Se você ainda não for inscrita nesse canal, eu indico muito você se inscrever, porque daí você não vai perder nenhum vídeo novo, entendeu? Ativa os sininhos pra receber a notificação. Agora o canal tá focado em culinária, comida honestona, gostosinha que a gente tá precisando. Aí eu vou finalizar com uma cebolinha picadinha em cima, porque combina demais. E agora eu venho com um molhinho e rego todo mundo com esse molhinho maravilhoso. Pode pôr bastante pra dar uma molhadinha lá no arroz lá de baixo também. Põe rachizinho aqui, né? Que agrega um valor na imagem. E olha, gente, que lindeza que tá esse poke vegano, prontíssimo, maravilhoso. Tem cogumelo, tem cenoura, tem sumumono, tem alga, tem agrião, tem vagem, tem manga, tem cebolinha, tem arroz dois grãos. E super rápido de fazer também, é saudávelzão, né? Uma ótima coisa aí pro calor. Olha, gente, esse pokezinho vegano, minha querida. E assim, poke, basicamente você pega um arrozinho, faz esse molhinho, e aí você usa a sua criatividade pra colocar o que você quiser no seu poke, sabe? Uma vez eu peguei a Hora Pronobis da horta, dei uma tostadinha nelas assim na frigideira, eu jogo em cima pra dar um croque, fica gostoso, entendeu? Agora eu vou provar pra falar que tá bom. Eu gosto de dar uma misturada em todo mundo, porque eu acho que a coisa complementa a outra, sabe? Vou provar a saldinha. Delicioso. Pra poke de delivery nenhum botar defeito, sério mesmo. Você faz mais rápido do que esperar a comida do delivery chegar na sua casa. Te juro, te juro. Hum, mandinha, cenourinha. Assim, ó, gente, muita gente fala que não sabe comer com rashi, come de garfo, ué. Eu que gosto pra fazer a viajada. Hum, a comida é muito boa. Delícia, ó, delícia. Perfeitinho. Combinou demais, vagem. Tudo combinou. Arrasei, arrasei mais uma vez. Tem outra receitinha aqui no canal também de poke, que eu uso frango, né, porque eu ainda tava comendo mais carne na vida, assim. Então, se você quiser dar uma olhadinha, fazer com franguinho, teriá, que também dá pra fazer. Mas fazer no grão de bicozinho, teriá, que também fica show. Então, se joga, se joga na criatividade. E é isso. Espero que você tenha gostado desse poke maravilhoso. Faz aí na sua casa. Se fizer, me marca, tá? Porque eu quero ver. Ai, gente, não esquece que agora eu tenho a linha de camisetas do Tá Querida, em parceria com a Nerd Universe. Só tem camiseta bonitinha, tá? Vou deixar aqui na descrição pra você dar lá uma olhadinha, comprar um presentinho pra você. Tá, querida? E deixa aqui nos comentários o que você colocaria no seu poke se você fosse fazer, que eu quero muito saber, tá bom? E é isso. Um beijo, querida. Tchau, tchau.